Fala galera, hoje estamos aqui com mais um Pó de Vida, mais um podcast pra você, com um assunto muito legal, muito bom pra você, então chama sua família, reúne aí, criançada, família, pai, tio, chama todo mundo pra assistir esse Pó de Vida, porque esse Pó de Vida é top, calma aí ó, todos contra pedofilia. Então, nós estamos aqui com o nosso doutor, mestre, brabo demais, Cazé, forte, humildade em pessoa, Cazé é forte, você falou que é forte, mas é Cazé o nome dele, é sobrenome né? É sobrenome, pronto, estamos aqui com ele hoje, vai poder falar com a gente, liberou a gente chamar ele de Cazé, olha que lindo né? Fica à vontade, é amigo, já de casa, já cara, muito bom, então Cazé, primeiro muito obrigado por ter vindo aqui com a gente, a sua fala é muito importante pra gente, pro Pó de Vida, pra nossa galera do Pó de Vida, então compartilha aí, já vai mandando esse link pras pessoas, convida as pessoas pra ouvir isso aqui, porque vai ser muito bom pra sua casa, pra você. Vamos lá fazer um merchanzinho, pra gente ganhar dinheiro né? Claro, a gente ganhar dinheiro. Bom, a gente tá aí com os nossos apoiadores, a gente tem a AG2 Publicidade, você tá vendo aí na tela, é uma empresa de envelopamento, então se você precisa dar um up aí na sua geladeira, no seu móvel, na sua bancada né, na pia também. Pia, armário. Armário, carro faz também? Carro faz também, só de empresas. Só de empresas, então você que tem empresa aí que quer envelopar teu caminhão, o caminhão faz? Exato, faz, caminhão, ônibus, frota. Avião. Avião nunca fizeram. Não fizeram ainda não? Mas pode fazer né? Pode fazer então, se você tem uma frota de avião aí, fica o convite, entra em contato com a AG2 Publicidade, tá o link na descrição desse vídeo aqui, e você tem 10% de desconto se você disser que você veio pelo episódio do Cazera. Isso aí. Então aqui era o meu 10% de desconto pra você envelopar aí sua casa e dar uma melhora aí no aspecto. Nosso outro apoiador que acabou de passar aqui, Melhor Grão Oficial aí ó, Melhor Grão é uma cafeteria que a gente tá fazendo nosso podcast aqui, estamos tomando um cafezinho, já tomamos um cafezinho. Que é de Minas também, igual de Cazera. O Mineiro falou que o café tava bom. Café é ótimo, ótimo. Quem sou eu pra falar que não é? Quem somos nós que falar que não é? Que não é bom. É isso aí. O Mineiro falou que é bom. Biscoitinho também. O biscoitinho que tá aqui de canela. Também ó, vende aqui na cafeteria Melhor Grão. Você tá convidado, chega aí no balcão e fala ó, quero meus 10% de desconto, eu vim do episódio lá do Cazer, que tava sensacional, então eles vão te dar 10% na sua aproximação. Onde é que fica aqui, Melhor Grão? Fica no Office 3000, é um centro empresarial anexo ao Shopping Nova América, aqui do Rio de Janeiro. Então você, é só perguntar pro Gregor Dinho, ah, onde é que é o Nova América Office 3000? São três torres, 1000, 2000 e 3000. Então a gente fica do lado da recepção, não tem erro, você vem aqui numa passarela que tem aqui anexo ao Shopping. De segunda a sexta, né? No horário comercial. Segunda a sexta, de 7 às 17. Top, galera. Vale a pena vir aqui pra cá, tomar um café. Atende a galera empresarial, e aí não é o público do Shopping. Então se você vem até pra alguma consulta médica, né? Sim. Aqui em alguma empresa, você dá uma passadinha aqui na cafeteria, Melhor Grão. Deve vir gente fazendo reunião aqui, pô, pra caramba. Sim, dá pra trabalhar também. Dá pra trabalhar aqui também, o pessoal deixa. Aqui a gente tem tomada em todos os arredores aqui dos assentos, tem Wi-Fi liberado e tem café. Precisa de mais nada. Pode criar uma startup e ficar rico. E ficar rico aqui. Só criando uma empresa só aqui. Isso aqui a gente vai falar no final, coisa boa pra vir pra vocês. Sempre tem coisa boa, a gente pede. Cazé, tá contigo, mestre. Se apresenta aí pra galera, fala um pouco de quem você é, como você vem trilhando esse caminho. E a gente depois vai começar a fazer as perguntas aí pra apresentar a galera sobre todos contra a pedofilia. O que que é isso? Mas antes, se apresenta um pouco aí pra gente. Gente, antes de tudo, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, conversar com vocês e com o pessoal todo que está nos ouvindo, nos vendo. E, bem, muito obrigado. E eu sou promotor de justiça no estado de Minas Gerais. Já tenho bastante tempo já nessa carreira aí. Estou completando 30 anos agora no Ministério Público. Caramba, maneiro. É, comecei cedo. Sou cedo mesmo. E, bem, nos últimos 15 anos, também temos participado, junto com muita gente boa, do movimento Todos Contra a Pedofilia. A gente vai falar sobre isso aqui hoje. Beleza. Até todos contra os crimes de pedofilia, ou seja, todos a favor da criança, do adolescente. A gente busca proteger, prevenir o acontecimento de crimes de abuso e de exploração sexual cometidos contra crianças e adolescentes. Seja na internet, seja fora dela, dentro de casa, fora de casa. O importante é proteger as nossas crianças aí, que eu considero, e também a lei considera, a parte mais importante da sociedade. Não são só o nosso futuro, não acho que são o nosso presente, são aquilo pelo qual a gente vive. Mesmo que a pessoa não tenha filho, criança e adolescente, é importante para a nossa nação, para o desenvolvimento do país. E a formação, né? É, a gente só vai para frente se a gente investir em criança. É verdade. É a base, né? A base ali. O objetivo é esse. O Movimento Todos Contra Pedofilia começou em Brasília, durante a CPI da pedofilia. O criador dessa frase aqui, que está nas nossas camisas, é o senador Magno Malta, que foi o presidente da CPI da pedofilia, lá em 2008. E, bem, a partir de então, se tomou uma dimensão bem maior e já são aí alguns anos, levando informações no objetivo de prevenir o acontecimento desses crimes, evitar que eles aconteçam. Evitar, né? Esses acontecimentos em escola é muito grave, é muito grande? Acontece bastante dentro da escola? Não só em casa? Acontece. Crimes de pedofilia acontecem em todo lugar, né? Acontece há muito tempo, acontece em casa, fora de casa, acontece com participação, com ligação com a internet, acontece sem a ligação da internet, acontece dentro de escola, sim. É muito mais do que a gente pensa. E são crimes, nós vamos falar sobre eles, que atacam quem a gente tem de mais importante, ou seja, crianças e adolescentes, e atacam de uma forma muito profunda, muito grave, muito covarde, às vezes. Pode destruir a vida de uma pessoa, às vezes literalmente, às vezes causa mesmo a morte da pessoa, mas às vezes destrói de outras formas, né? Causando sequelas, causando traumas que duram a vida inteira. A gente tem aí pessoas famosas que sofreram abuso sexual na infância e a vida inteira foram traumatizadas por isso. E pedofilia? Pedofilia no sentido da palavra. O que que configura uma pedofilia? Pois é. Pedofilia, etimologicamente, assim, ao pé da letra, significa pedos, criança, filia, afinidade. Então pedofilia é gostar de crianças, literalmente. Mas essa palavra, ela é usada em dois contextos diferentes. Pedofilia, simplesmente, assim, pedofilia. O que é pedofilia? Pedofilia é uma das diversas parafilias identificadas pela psiquiatria, pela psicologia. São taras sexuais. Então zoofilia, atração sexual por animais. Necrofilia, atração... Freud tem falas sobre isso? Freud que estudou muito a psicanálise infantil, né? Tem, tem sim. Tem falas sobre isso também? Tem. No livro até a gente cita o Freud em alguns momentos. Mas... Vamos falar do livro daqui a pouco, hein? Vamos falar, vamos falar dele. Vamos falar. Mas aí para a psicologia, para a psiquiatria, pedofilia é isso. É atração sexual por crianças. Né? A pessoa que é portadora disso, desse mal, dessa parafilia, ela sabe o que é certo, ela sabe o que é errado e ela pode ou não ser criminosa. Ela é criminosa quando ela pratica um crime. Ah, ok. Entendi, entendi. Então isso é pedofilia para a psiquiatria. Isso é um distúrbio? É visto como um distúrbio? É, é um distúrbio de comportamento sexual. Sexual. Agora, quando a gente fala todos contra a pedofilia, é outra coisa. Nós estamos falando dos crimes de pedofilia. Crimes de pedofilia são definidos pela lei. A palavra pedofilia sequer está na lei. A gente chama de crime de pedofilia o conjunto de crimes sexuais cometidos contra a criança e o adolescente. Então são vários. Por exemplo, o estupro de uma criança é um crime de pedofilia. A pornografia infantil é crime de pedofilia. A prostituição de crianças e adolescentes é crime de pedofilia. O tráfico de crianças e adolescentes para fins sexuais também é crime de pedofilia. Então são vários os crimes de pedofilia. Quando nós falamos todos contra a pedofilia, nós estamos querendo dizer todos contra abuso sexual, exploração sexual, pornografia infantil, estupro de vulnerável. Ou seja, todos os crimes de pedofilia. São dezenas. Aí é uma coisa, Cazé, que às vezes as pessoas não entendem. Mesmo consensual. Mesmo que... Dependendo da idade, sim. Dependendo da idade, sim. Como é que é vista essa questão também? O Código Penal estabelece que é estupro de vulnerável a manter relação sexual com uma pessoa menor de 14 anos. Ou em outro estado de vulnerabilidade que está lá definido, não vem ao caso do momento. Então isso quer dizer o seguinte, a pessoa que não tem 14 anos ainda, a lei considera que ela não tem ainda a capacidade para consentir na relação sexual. Já foi algum tempo há 18 anos e hoje é 14 ou sempre foi 14? Não. Uma pergunta. O limite de 14 anos já está estabelecido desde 1940, pelo menos, com o Código Penal. Ele foi reforçado em 2009 com a lei da dignidade sexual que modificou o Código Penal, mas manteve esse limite. Esse limite. Então, assim, menor de 14 anos, não adianta falar que foi consensual. Vai ser estupro de qualquer forma. Então a menina de 13 anos chega para o cara e fala assim, eu quero ficar com você e tal, vamos ficar. É estupro do mesmo jeito. E ela fala, eu quero... Ah, mas eu consenti. Ela não tem autorização legal para consentir. E passando dessa idade até os 18, como é que fica essa questão? Aí depende muito da situação. Casos e casos. É, por exemplo, a prostituição em si não é crime, mas para o menor de 18 anos, a pessoa que se aproveita da prostituição de um menor de 18 anos comete crime. Então, uma pessoa que tem entre 14 e 18 anos, se ela está numa situação de prostituição, a pessoa que a contrata para isso, ela está cometendo crime. Tem um nome para esse tipo de pessoa que faz isso? Tem um nome especial, assim, não tem. Mas... Não. Não, mas a pessoa que contrata, que se aproveita da prostituição do menor de 18 anos. É claro que tem o gigolô, o rufião, o cafetão, etc. Mas isso aí, independente da idade, a pessoa que se aproveita da prostituição de outra, é isso. Entendi. E está cometendo crime. É pior o crime quando a pessoa é menor de 18 anos. Mas maior de 18 anos também é. E aí, nesse contexto todo, você entra para essa história e faz esse livro aqui, que é muito pertinente para essa história. Tem toda a fala sobre isso. Como é que você começa a fazer esse livro aqui? Esse livro, ele surgiu... Depois pode até... Na tua rede, o pessoal consegue comprar? Consegue. Na internet consegue comprar esse livro aí. Mas esse livro é um compilado de informações, principalmente da CPI. E da pedofilia. Tem muitos casos, tem definições, tem os crimes também. Tem algumas histórias analisadas mais detalhadamente. Para mim, foi muito importante escrever esse livro aí. Para mim, pessoalmente. Porque ele serviu até de desabafo. É uma maneira de... Foi terapêutico, então, né? Foi, porque a gente fica... É para estenar tudo aquilo que você está absorvendo, né? Exatamente. A gente fica vendo um monte de coisa. É importante você falar. Porque a arma que a gente tem para prevenir crime de pedofilia é a informação. A gente tem que saber o que acontece, tem que saber como acontece. A gente tem que saber que acontece muito com homem, com mulher, com gente velha, com gente nova, com gente rica, gente pobre. Acontece na comunidade, acontece na mansão, acontece há muito tempo. A gente tem que saber informações a respeito disso para a gente evitar que aconteça. Para você reconhecer. Porque uma criança que, às vezes, está sofrendo abuso, ela dificilmente fala. Ela quase nunca fala. Então, assim, não é um livro específico para quem é da área, não. Pai, mãe pode comprar esse livro aqui e vai abrir a mente. Não é um livro de direito. Tem uma parte que é... Tem uma parte, sim, que é voltada. Mas não é especificamente direito, não. Acho que qualquer pessoa pode ler. Ler de boa, vai entender. Tem muitas histórias para ilustrar exemplos, sabe? Para a pessoa entender melhor a situação ali. Fala muito sobre internet, sobre redes sociais também. O bom uso e o mau uso. Internet é uma coisa boa para caramba, excelente, maravilhosa. A internet é maravilhosa. Mas também pode ser um perigo. Uma criança usando a internet sem fiscalização dos pais ou dos responsáveis e sem educação, ou seja, sem alguém para orientá-la, ela está se colocando em perigo. Porque a internet está cheia de armadilha. Isso acontece a qualquer... Todo dia acontece. Hoje existe algum aplicativo, alguma coisa para rastreio de pessoas que estão cometendo pedofilia? Existe. Inclusive o FBI faz isso, a Interpol faz isso. Ah, legal. Existem programas específicos para você defender as crianças, para filtrar. Mas o mais importante, gente, é mais simples do que isso. É fiscalização dos pais. Menor de 18 anos não pode ter senha para o pai e para a mãe. O pai e a mãe tem que ter direito de chegar lá e olhar o celular a qualquer momento. Aí fala assim, pô, mas eu já tenho 17 anos, já sou quase adulto e tal, ainda está sob responsabilidade dos pais. Ainda tem que chegar lá e falar, me dá o celular aqui que eu vou olhar tudo. E tem que olhar mesmo, porque a responsabilidade até os 18 anos, pelo menos, ela é legalmente dos pais. Ela vem do chamado poder familiar, que é um conjunto de atributos, tem poderes e tem deveres, que está estabelecido no Código Civil, está estabelecido no Estatuto de Criança e Adolescente, que os pais têm em relação aos filhos, até os 18 anos. Então é muito importante, eu costumo falar isso, não tem senha para pai e mãe. Pai e mãe tem que fiscalizar... Tem que conscientizar o pai e a mãe de fazer isso, né? Porque tem muito pai e mãe que não liga muito para o que o filho vê lá, né? Às vezes ignora, né? E essa negligência aí pode custar caro. Sabe o que eu já vi? Caso verdadeiro, né? Um carinha, já adulto, 20 e poucos anos e tal, pegou e tirou foto dele mesmo, sem camisa e tal, e pegou aquela foto, rapaz ali, bonitão, forte, com as tatuagens e tal. Tipo o Felipe, né? Assim, desse jeito. Tirou aquela foto, vai ilustrar. Mas o Felipe não é safado igual esse cara não. Ah, não, isso aí não. Mas eu estou falando forte. Esse cara aí, ele fez o quê? Tirou essa foto e mandou para umas 30 meninas a mesma foto, o mesmo texto. Tipo, você é muito... É, o WhatsApp. Você é muito gata, você é isso, aquilo outro, manda nude. A maioria ignorou. Mas duas resolveram mandar. Duas menininhas. Uma de 12 anos, uma de 11 anos. É, maraca, mano. Que isso. E elas tiraram fotos. A de 12 anos tirou uma foto só, nua da cintura para cima. A de 11 anos tirou um monte de fotos. E mandou para o cara. Ele falou que não ia mostrar para ninguém, mas é claro que publicou para todo lado. Que isso acontece toda hora, né? Eu já ouvi, Cazé, e aí você falou uma parada muito interessante, que esses caras pegam essas fotos para vender. É real isso? É real sim. E muita gente ganha dinheiro com isso e não é pouco dinheiro. Mas, quer ver? Vou chegar nisso aí, só para você ver o que aconteceu nisso aí. Bem, ele foi identificado, foi processado e etc. Para condenado. Mas, as fotos das meninas continuam rolando por aí. Continuam rolando. Não tem jeito de tirar. Eu conversei com os pais e um casal, os pais da menina mais nova, que tirou mais fotos e se expôs mais. O pai nem sabia se ela tinha celular, se não tinha. A mãe falou para mim assim. Ah, mas ela não deixa eu botar a mão no celular. Eu nem sei a senha. Porque ela tem a privacidade. Não tem esse negócio de privacidade para a pessoa que está sob responsabilidade dos pais, não. Em primeiro lugar vem a segurança. Depois você vai olhar essa questão de privacidade. Isso é uma ótima desconstrução para os pais de hoje em dia. Os pais têm todo o direito, mais do que isso, têm dever de fiscalizar computador, celular, plataforma de jogo online também. Tem muito assédio através delas. Para evitar, para proteger seus filhos, para evitar que eles caiam em armadilhas aí. Então, é importante. Agora, você está falando. Tem sites, eu costumo mostrar nas palestras, alguns, eu mostro sites que já foram retirados do ar. Retirados do ar. Claro que não vou ficar... Que eram isca, né? Não, é sites verdadeiros mesmo, mas que foram já descobertos. Só como exemplo. Mas que eles usavam como isca para pedofilia? É para vender fotos. Para vender fotos. É, então, fotos que são, que vêm através dessas que caem na rede aí, o pessoal pega, junta num lugar só e passa a vender para o mundo inteiro. Ou então, fabricam, fazem, produzem essas fotos. Ah, entendi. Nós temos vários casos. A doutora Paula Mari, grande abraço para ela, minha amiga, delegada da Polícia Federal, já teve ocasião de fazer operações em que se identificou uma pessoa que tinha um verdadeiro estúdio para produzir pornografia infantil. Caraca. Para que isso? Para ganhar dinheiro, para vender para algumas pessoas que compram isso. E pornografia infantil é crime. Ter esse material é crime. Passar para frente é crime. É, produzir, evidentemente, é crime também. Replicar isso, né? Receber e replicar também. É, se você passar para frente também, né? Olha só, que absurdo. E aí não denuncia. E o cara está fomentando isso. Se torna crime também? Isso também é crime. É crime também. Porque muitas vezes a gente recebe aí facilmente no WhatsApp. Você recebe lá uma imagem, né? De uma criança sendo estuprada e vem junto um texto falando assim, vamos passar isso para frente, que é para identificar esse cara, para ele ficar famoso, para ser preso. Você quer denunciar? Leva para a polícia. É isso aí. Não passe para frente. Porque você vai estar cometendo crime também. E não vai adiantar nada. O importante é você fazer a denúncia direito. Leva lá na polícia. Leva no Ministério Público. E faz a sua denúncia. Tira um print. Copia aquilo e entrega o material. Apaga do seu celular. Não fica com esse material, não. Você falou uma coisa muito importante sobre os pais e eu queria continuar com esse gancho. O que você acha que está defensor dessa causa e vê muita coisa de crianças estarem na rede social? Eu acho que não tem como evitar. Eu acho que é importante que as crianças usem sim o computador. Aprendam a lidar com ele. Usem as redes sociais, mas com supervisão dos pais. Depende da rede social. Algumas não podem ser usadas por menores. Mas eu acho que em qualquer caso, os pais têm que estar juntos. Porque a internet faz parte da nossa vida. Ela não tem esse negócio de vida real e vida virtual. É tudo a mesma coisa. E a gente precisa usar a internet. Para você fazer uma coisa de uma criança, você tem que mentir a idade lá. Pois é. Já começa errando. Então, se o pai quer que seu filho tenha... Há quantos anos? Há quantos anos? Há 18? Há 18? Há 16 ou 18. Você já tem que começar a mentir na idade. É verdade. Para fazer uma coisa de uma criança. Ou seja, se o pai quer permitir que seu filho tenha uma rede social, então ele faz a rede social e está lá junto com o filho. Você não pode deixar a vontade aí. Mas o que eu acho que precisa mesmo é a educação. Isso tinha que, inclusive, ter uma matéria específica nas escolas. Os pais que botam fotos dos filhos, de exposição. Tudo bem você colocar a foto do seu filho. Você está afim de colocar a foto. Normal você estar orgulhoso do teu filho, da tua filha. Mas toma cuidado com o tipo de foto que você vai colocar. Toma cuidado com como você vai expor seu filho na internet. Toma cuidado com como ele está se expondo. O ideal é estar junto na foto. Ou então restringir o alcance lá do seu Instagram, por exemplo. A gente tem que tomar certos cuidados. Não é colocando de qualquer maneira. E com relação a essas fotos que a gente está falando sobre nas redes sociais. Uma foto de uma menina de menor de 14 anos. E ela de biquíni já é considerada alguma coisa? Qual é o limite ali? Existe uma definição para o que é pornografia infantil. Se está usando biquíni, não é pornografia infantil. Nem por isso quer dizer que é adequado. Nem por isso quer dizer que é uma foto que você deva colocar. Isso fica do bom senso dos pais e da gente. Porque a gente vê fotos, às vezes, que não são legalmente pornografia infantil. Não tem exibição de órgão sexual, por exemplo. Mas... É sensual. É. Então ela pode ser usada. E muitas vezes é. Nesses sites aí para venda de pornografia infantil. Então a gente tem que lembrar que tudo que entra na internet nunca mais sai. Então tomar cuidado com aquilo que está colocando. E não deixar a criança fazer o que quiser sem nenhuma supervisão. Você tem que estar ali junto. Dá trabalho? Dá. Mas dá muito mais trabalho se a sua filha for assediada por um criminoso. Se ela for exposta. Se o seu filho for exposto. Se as fotos dele forem colocadas num site aí. É muito pior. Verdade. O que eu ia falar aqui é o seguinte. Como os pais podem identificar uma criança que está passando por isso? Eu estou te falando, né? Criança não fala. Não fala por vários motivos. Está sofrendo, né? Fora a internet. Fora a internet. Porque às vezes não tem nada a ver com a internet. Às vezes ocorre um abuso sexual dentro de casa. Às vezes por um parente. Às vezes o próprio pai. Eu gravei uma live com uma menina que foi com a avó. Pois é. Um tempo atrás aí, na época da pandemia. Não é raro. Foi com a avó. É porque é pouco falado, né? Parece raro, mas não. É porque é pouco falado. Na verdade, esses casos não são divulgados para não filipendiar a vítima. A vítima. Esses processos andam em segredo. Mas tem muitos. Mas tem muitos. Os pais podem olhar assim. Tem muita coisa que você pode olhar assim. Mas fala aí, Cazé. Porque, olha só. A criança às vezes sequer entende que ela está sofrendo um abuso sexual. Ela acha que ele é normal. Eu já participei de uma audiência que a menina sofria abuso sexual dentro de casa pelo padrasto. Foi pego em flagrante e ele foi processado, etc, etc. Na época, antes da atual lei, a gente ouvia a vítima diretamente. Então essa criança falou comigo, falou com a juíza. A menina de sete anos contou o que acontecia. Que era uma coisa horrível. Não vou entrar em detalhes aqui. E é muito ruim. É muito chocante você ver uma menina pequena falando sete. Esse caso era sério. Mas tem menores até. E ela contou aquilo. E a gente ficou espantado. Eu fiquei. A juíza ficou... E ela contando com naturalidade. É. Por isso que a gente ficou. Aquela naturalidade de ela falar aquela coisa horrível. E aí ela notou que a gente ficou espantado e falou assim. Mas todo pai não fazia isso com a filha? Porque ela achava que aquilo era normal. Ela não tinha parâmetros para entender que não era. Que é um caso famoso. A Xuxa, quando ela deu o depoimento que ela falou que sofreu abuso, ela levou anos para entender que tinha sofrido abuso. Então, às vezes, a gente é que tem que identificar. E como que você identifica? Primeiro, o mais fácil. Marcas físicas em regiões íntimas têm que ser muito bem explicadas. Se está com ferimento ali numa região íntima, aquilo tem que ser muito bem investigado e explicado. Outra coisa, comportamentos relativos a trauma. Por exemplo, a criança se torna retraída ou então não quer. Reclusa, né? Ligada, fica na vela. Se automutila, começa a se cortar. Ela tem um rendimento na escola que cai de maneira inexplicável, de uma forma vertiginosa ali. Isso tem que ser investigado. Não quer dizer que é sempre isso, mas é uma coisa. A ser olhada com cuidado. O comportamento sexualizado precoce. Hoje nós temos péssimos exemplos aí de comportamento sexualizado. Para crianças, inclusive. Mas isso também é um sintoma. Outra coisa, desenhos. No livro aí até tem alguns exemplos, algumas dezenas de desenhos feitos por crianças que sofreram abuso, que expressaram isso através de um desenho. Elas desenharam o abuso. Desenharam órgãos sexuais. Você vê uma criança pequena desenhando um órgão sexual destacado, se colocando deitado. Às vezes são desenhos que a gente não entende de primeira, mas um psicólogo pode interpretar. Portanto, há uma vivência ali de... Então, a gente tem que estar atento. Primeiro, para não acontecer. Segundo, para identificar caso tenha acontecido, porque dificilmente a criança vai falar, vai chegar e falar isso. Olha, estou sofrendo abuso sexual. Não. Ela, às vezes, acha que aquilo faz parte. Faz parte e é normal. porque ela não tem experiência para saber o que é comum e o que não é. Você viu aí, né? Alguns desenhos. Tem alguns aí que são bem fáceis de interpretar. Outros são mais sutis, mas sempre tem alguma pista. Dá para dar um zoom aqui para a galera ver rapidinho? Só um... Dá um zoom aqui. Galera, isso aqui é... Vira a lente aí. Uma criança... O cara... Esse desenho essa criança fez por pedido? Esses desenhos já foram analisados, já foram estudados e foram feitos por crianças que sofreram abuso sexual. Mas ela desenhava isso em casa ou você pediu para ela desenhar? Não fui eu. São casos já estudados em outras situações. Ah, entendi. Entendi. Cara, mas é surreal, cara. Eu estou informado com um cara que... Não dá para imaginar, cara. É um doente. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês a respeito dessa camisa que a gente está usando. Diga. Por que dela, né? Uma coisa que eu entendi com o passado do tempo. Não é só uma mensagem interessante, útil e tal. É um pouco mais que isso. Porque todo criminoso pedófilo, quem estupra uma criança, quem está aí usando de pornografia infantil, é covarde. Por isso mesmo gosta de estar com uma criança. Para se sentir mais poderoso, para se sentir mais forte, mais dominador. Ah, lá, casa. Mas quando a gente se manifesta, quando você fala a respeito disso, quando você cola um adesivo, quando você usa uma camisa, não só a todos contra pedofilia. Tem outras campanhas, todas elas excelentes. Faça bonito, proteja nossas crianças. Tem várias. Tem em outros países, tem também. Isso é no mundo inteiro. Tem muita gente que trabalha na prevenção de abuso e exploração sexual. Quando a gente se manifesta, falando ou usando alguma coisa, ou escrevendo, ou botando na rede social, você está dando um recado. Você está dizendo para esse criminoso impotencial, ou até um criminoso real mesmo, você está dizendo para ele o seguinte, Olha, as minhas crianças, aqui, meus filhos, meus alunos, meus vizinhos, que estão aqui ao meu redor, eles não estão abandonados. Eles estão sob a nossa proteção. Nós sabemos que isso existe. Tem uma supervisão, né? É, nós não aceitamos isso. Nós estamos aqui expressando isso. Olha, estou de olho. Não mexa aqui, porque se você fizer alguma coisa aqui, nós vamos tomar providência. Nós estamos atentos. Atentos, aqui não é um lugar que vai passar despercebido, não. Você vai ser identificado, você vai ser denunciado. É isso que isso quer dizer. Então, quando a gente se manifesta, com a camisa, ou com qualquer jeito que você se manifesta, bota lá um post no Instagram. Uma hashtag lá. É, hashtag todos contra pedofilia. Ou proteja nossas crianças. Um negócio assim, coloca lá uma foto sua, com a camisa sua. Você está dando esse recado. Você está criando uma proteção. Você está dando um aviso. É como se fosse, você está colocando lá uma placa na sua casa. Essa casa aqui é vigiada. Tem gente tomando conta aqui. Então, não mexe aqui, não. O princípio da conscientização é esse, né? Você fazia todo mundo saber que você não está... Você não é leigo, né? Que você não está à mercê ali da... Exatamente. Porque se uma criança está abandonada, se ela está à mercê de qualquer um aí, sem informação, sem fiscalização, sem ninguém para olhar por ela. Porque criança precisa de proteção. Isso é natural. Os bichos sabem disso. Então, você protege e você faz isso de uma forma ostensiva. Você fala, ó, estamos tomando conta aqui. Não mexe, não. Você cria proteção. Você põe ali um aviso. Caser, se a gente precisar denunciar, tem algum número? Como é que a gente faz se a gente identificar e quer denunciar o cara que está? Um pai, uma mãe que identificou em casa... Olha, o DISC-100 serve para o Brasil inteiro. 100? 100, 100. Beleza. DISC-100. É do Brasil inteiro. Mas, DISC-100 é uma boa maneira. A pessoa pode denunciar anonimamente até. Mas, eu recomendo que se faça um pouco mais que isso. Sei que, às vezes, não é fácil. Mas, é mais eficiente você chegar e procurar uma autoridade. Não é fácil isso, não. Não estou falando que é moleza você ir na delegacia, ir lá no promotor. Não é chato. Às vezes, dá trabalho. Mas, às vezes, é necessário. Fala assim, mas eu não tenho prova. A sua palavra é prova também. Então, você fala, ó, eu estou vendo uma criança aqui que está sofrendo. Eu queria que fosse investigada a situação. É difícil, às vezes, a pessoa querer fazer isso. Mas, é a maneira mais eficiente. Pode fazer anonimamente. Mas, quando você vai lá e assina o seu depoimento, você dá muito mais força. Com certeza. Porque você está dando sua palavra. Olha, eu vi isso. Eu vi a criança sofrendo. Estava apanhando, estava sendo abusada, estava na rua, abandonada. Eu vi isso. Eu quero providência. Você tem direito de fazer isso. Até a pressão psicológica também. Não, está uma pressão psicológica em uma criança. Também. É crime. Também. É um tipo de agressão. É um tipo de agressão. Claro que os pais têm direito de corrigir seus filhos, de educar. Isso é normal. Se faz parte, é educação. Não. É educação. Pode pagar. Mas, se você sabe de uma criança que está sofrendo abuso, você pode usar o 100 lá e denunciar. Ou pode ir e falar. Isso não é fácil. Repito, eu sei. A pessoa tem que assinar? Quando vai lá e fala? Quando você vai lá e fala, você assina. Você assina. Em termo lá dizendo que... É, o que você viu. Você está falando a verdade. O que você viu, você fala. Eu vi isso. Entendi. Isso é um ato de coragem? É. E pós isso? E é eficiente. Uma vez que a pessoa vai lá, faz, a delegacia faz o que com isso? Isso aí, se tiver ali elementos mínimos suficientes, isso vai ser investigado. Isso, às vezes, a pessoa... Isso dá um pouco de trabalho para a pessoa. Dá sim. Mas eu fico pensando, às vezes, se você está vendo a coisa acontecer, você vai se omitir. Calar na omitina. Né? Ó, um caso real da CPI, que eu já contei algumas vezes, tem lá no meu canal, esse caso com mais detalhes do que eu vou falar aqui agora. Criança que começou a ser abusada ainda bebê. Caraca. Né? Esse é pequeno, começou a ser abusado. Não vou entrar em detalhes. Nem que era, cara. Não, não. Eu tenho um filho de cinco anos, estão... É, eu também, cara. Isso é nojinho demais. Mas, bem, isso foi acontecendo. A mãe não tomava providência porque era omissa, porque dependia financeiramente, porque tinha medo, porque tinha vergonha, tinha um monte de desculpa. Ela não tinha justificativa, porque justificativa para uma mãe e para um pai que não tomam providências não existem. Essas justificativas não existem. Essa obrigação é absoluta. Mas o fato é que aquilo foi acontecendo. A criança, uma menina, ela já estava com dois anos e meio, quando alguém, muita gente sabia, muita gente via alguma coisa acontecer, ouvia falar, mas ninguém tinha coragem de tomar a providência. Mas um dia alguém teve. Foi, procurou o conselho telar, procurou o promotor de justiça, aí foi feito um processo. Finalmente, né? Porque vocês já sabem que eu acho que a nossa lei é muito frouxa, mas depois a gente fala sobre isso. Mas saiu, finalmente, o mandar de prisão. O cara fugiu, o abusador fugiu, a criança foi levada para um abrigo. Depois de tudo passado, investigando o caso, para conhecer, eu estive lá no abrigo, conversei com as pessoas que receberam a Stephanie, que era o nome dela. Ela já faleceu, por isso que eu falo. Ela chegou lá magérrima, muito abatida, quase não falava, quase não tinha cabelo, muito traumatizada, não ia no colo das pessoas, não brincava, não falava, totalmente traumatizada e fraca. Ficou três meses no abrigo. Nesses três meses, rapidamente ela melhorou. Rapidamente ela teve o mínimo que uma pessoa precisa ter. Ela engordou, o cabelinho cresceu, começou a brincar, melhorou. Infelizmente, resolveram no final de ano que ela ia passar no final de ano com essa mãe. O agressor, foragido. Só que ele resolveu voltar. Voltou. Mais uma vez ele abusou dessa criança, dessa vez de uma forma tão brutal, que causou a morte dela. Nossa. E eu vou falar para vocês, uma das piores coisas que eu já vi na minha longa vida como promotor de justiça foram as fotos dessa menina, do corpinho dela, depois de sofrer essa violência. Coisa horrível, que me deu uma tristeza profunda. Agora, eu fiquei pensando, igual a ela, existem milhares. Isso acontece todo dia. Coisas parecidas acontecem aí todo dia. Tem um monte de si nessa história, né? E se alguém tivesse tomado uma providência antes? Se a mãe tivesse tomado lugar de mãe. Se a mãe tivesse agido como mãe. Se alguém tivesse tido coragem de denunciar isso antes. Então, se a gente está vendo uma coisa dessas acontecer, não se omite, não. Eu até falo, Deus está permitindo você ter esse acesso. de ver o negócio disso. Se te mostrou, exatamente. É para você ser um valente nessa causa aí, cara. Sabe, gasta um pouquinho do seu tempo, cria coragem. Cria coragem, cai para dentro, assume a causa, né? Porque... Eu sei que não é fácil, não. Não é fácil, né? Mas pior é aguentar o peso... Da culpa. ...de saber que isso aconteceu e você podia ter feito alguma coisa. Eu acredito muito nisso, que Deus mostre as coisas. Eu não escolhi esse assunto para tratar. Eu não falei... Eu corri um dia e falei, vou começar a estudar... Como é que você te abraçou assim na tua história? Como é que você... Eu estava conversando com o senador Magno Motto sobre adoção. Outro assunto, né? Que tem um pouco a ver. Também que é muito dificultoso no Brasil, né? É. Eu acho. Então, a gente estava... Eu estava numa palestra dele, ele estava fazendo a palestra, estava ouvindo, e conversamos a respeito disso e eu acabei apresentando algumas sugestões e foram levadas por ele para o Senado e eu fui lá falar a respeito delas numa audiência e nesse momento estava sendo iniciada a CPI da pedofilia e presidida pelo senador Magno Motto e ele convidou algumas pessoas para fazerem parte e eu tinha algum material sobre isso e comecei a participar. Ia durar alguns meses. Acabou sendo a CPI mais longa da história do Brasil. E à medida que a gente... Não só eu, mas todos os outros que participaram, você vai vendo aquilo ali, você não pode mais fugir, cara. Especializando e não dá para sair... É o que você falou agora aí, Filipe. Ó, Deus não me mostrou isso à toa. Não é para eu pegar isso e ficar parado. E não dá para você tomar conhecimento... Virou teu desígnio, né? Virou teu desígnio de vida, né? Assim... Não sei, cara. Mas eu sei que eu não tenho outra opção. Não dá para você ver essas coisas e ficar... Claro. Omisso. Você tem que fazer alguma coisa. Graças a Deus que tem você aí, irmão. Por isso que eu estou aqui hoje falando isso para vocês. E como falei em tantos outros lugares. Por isso tem tantos amigos aí. E como a gente quer levantar essa causa para que mais pessoas estejam dentro lá. Graças a Deus tem muita gente. Já citei hoje aqui a doutora Paula Mari. A gente tem um grande amigo, o doutor Ronaldo Thanos, que está se empenhando nessa causa também. Nossa, eu nem devia ter começado a citar, porque são tantas pessoas e eu vou acabar esquecendo um tanto de gente. O Magno Malta, que foi o presidente da CPI da pedofilia, ele me mostrou esse assunto aí. Que eu já conhecia do trabalho, mas não tinha noção de como era. Tanto que a gente não sabe. A gente pensa que isso é uma coisa rara que acontece de vez em quando. Mas não é. Você como promotor de justiça, você quer avaliar esses casos de pedofilia? Todos os casos? Como é que funciona na prática o teu... Nessa parte da sua função direta? Especificamente quanto a crime de pedofilia, eu faço um trabalho que é voluntário. Voluntário? Todos contra a pedofilia. Agora, dentro do meu trabalho de promotor de justiça, também a gente trabalha com isso. Não só eu, mas todos os outros promotores e juízes e delegados e advogados também e policiais. Polícia Federal, da Polícia Militar, da Polícia Civil e pessoas do povo. Tem muita gente que trabalha de várias maneiras. O pessoal dos conselhos tutelares, o pessoal que trabalha no CRAS, no CRAS, na rede de assistência à criança toda. Então, tem muita gente que está atenta a isso. Sim, graças a Deus. A gente pode saber que tem muita gente ruim? Tem. Mas tem muita gente boa também. Tem muita gente trabalhando, sim. Tanto que vocês vão ver aí, nós estamos chegando no dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. É um dia muito importante para a gente fazer aquela manifestação. que eu estava falando. A manifestação, é isso aí. Todo dia é dia. Mas dia 18 de maio é especial porque é o dia que foi escolhido para isso. Escolhido para isso. Então, você acha que nas nossas redes sociais falta a gente ter, não sei se um lugar direto ou uma fala mais pertinente sobre esse assunto? Tem muita gente nas redes sociais que fala sobre isso também. Eu vejo pouco, Carlos. É porque eu acabo sendo direcionado para mim, mas tem. Tem muita gente que fala sobre isso no Facebook, no Instagram, no YouTube é mais difícil porque o assunto... Por exemplo, eu tenho um canal no YouTube, mas é um canal que não tem muita divulgação. Por quê? Por causa do assunto. É verdade. Você sabe que o algoritmo do YouTube não permite certas palavras, todas aquelas que eu vivo falando. Então, uma coisa que a gente pode fazer que é simples, mas ajuda para caramba, uma manifestação, especialmente no mês de maio, que o mês todo é dedicado a isso, para mim, eu acho que todo dia é, mas especialmente nessa época. Você pode se manifestar, você coloca lá no seu Instagram, alguma coisa, tira lá. Essa camisa aqui, o pessoal pode conseguir. dar foto com a camisa. Como é que você pode conseguir comprar essa camisa? Pode comprar e pode fazer também. Pode fazer também. É, por exemplo, o patrocinador desse pode chegar e mandar fazer uma camisa simples, não é nem caro. Você pode fazer, distribuir umas aí. Maneiro aí, galera. Esse é o site? Todos os contos. Tem vários sites. Tem vários sites. É, tem esse site aí. Contra a pedofilia.com.br Inclusive, deixa eu contar uma. É, tem esse site aí, mas esse site está sendo desativado brevemente. Então, por isso que não tem aqui já, porque ele é nova. É, é porque vai... Exatamente, essa é mais nova. É para a pessoa mais importante, né? Não, é porque a gente está fazendo alguns... Você deu sorte. Quem recebe essas blusas, quem é mais importante, recebe. Não, você deu sorte, na verdade. Eu estou ferrado, porque a minha é mais velha de todas. A Lucas é a mais antiga, a minha é do meio e a tua é a mais nova agora. É muito importante. Mas a gente está fazendo um novo. E tem outras pessoas fazendo também. Maneiro. E você não precisa ter um site específico para isso, não. Eu acho que é uma campanha que a família tem que abraçar. Coloca lá no seu Instagram. A família tem que fazer isso. 18 de maio, todos contra pedofilia. A gente não pode vir, a gente vai publicar no 18 de maio. Sim. A tua fala também. Porém, antes, esse vídeo já vai estar aqui já, mas a gente vai botar lá, abraçando essa campanha, porque... Sabe, porque às vezes... Uma manifestação dessa pode despertar um... Pode dar, assim, um apoio. Pode dar um site, um site para a mãe. Deixa eu dar uma olhadinha no meu filho. Deixa eu prestar atenção. Dá uma olhadinha na rede dele. Como é que está? Vamos... Os caras estão falando aí, vamos dar uma olhada no celular do meu filho. Como é que está? É isso aí. E isso pode fazer toda a diferença. Os pais começaram a olhar para... Já cansei de ver isso. Pais que evitaram tragédias porque estavam atentos. Também vi o contrário. Porque fez vista grossa... Porque não estavam prestando atenção. E o poder do alcance da rede social é bom por causa disso, né? Você consegue falar sobre um tema desse, que antigamente... Onde é que você viria? Hoje qualquer um tem acesso. Você pode fazer no teu canal aí e pronto. Por isso que a gente fica feliz em trazer a gente... Eu tenho a fala do meu irmão, cara. E eu vou falar... E é uma pergunta para você também. Que ele falou que ele dificultou muito o processo do filho dele, que tem autismo, por dificuldade dele como pai. De falar assim, não, não é. Não, não pode ser. E aí ele foi protelando, sabe? E depois... Ele poderia ter ajudado mais o filho dele, se ele tivesse reconhecido antes. E existe muito isso também, para o lado dos pais que sofrem pedofilia. Existe, cara. Porque... Eu compreendo... Tem vergonha, tem medo. Tem gente que simplesmente não acredita, porque é uma coisa que está longe da nossa realidade. Ainda mais quando é dentro da família. Pois é. É uma situação extremamente difícil, constrangedora. Para todo mundo. Mas acontece. Então a gente tem que encarar. Não tem outro jeito. Se você não encarar, é pior. Mas é difícil. Eu compreendo que é difícil. vendo esse tempo todo, e tua história, para os pais terem uma arma para poder combater isso? Dentro de si, né? Vamos lá. Vamos entrar no interior do pai aí, da mãe. Informação e diálogo. Você criar na sua casa um ambiente de confiança. Para o teu filho possa chegar e conversar com você. Estreitar essa convivência. Porque você tem que saber procurar informação e ficar atento. Às vezes é difícil conversar com uma criança. Nós temos um filho da mesma idade. Mas falar com uma criança de 5 anos a respeito disso, não é fácil. Mas tem jeito de falar. Tem livros sobre isso. Tem livros infantis que trazem isso. Pô, que maneiro. Eu tenho uma coleção lá de alguns autores que se tornaram até meus amigos, porque conseguiram escrever sobre isso. Eu tenho mais facilidade de falar com gente adulta. Falar com criança é mais difícil. Porque você tem que tomar cuidado. Tem certas coisas que você não pode falar com a criança. Mas tem gente que tem mais jeito. Então, é importante isso. A gente se informar. A gente ter conhecimento. E estar atento. Então, são duas coisas. Educação, conhecimento, informação e atenção. Eu acho que isso é fundamental. Não é bicho de sete cabeças, não. É coisa simples. É você olhar o que teu filho está fazendo. A vida de hoje é corrida? É. Para todo mundo. Mas a gente tem que arrumar tempo para a prioridade absoluta. Aliás, se eu falar uma coisa que eu vivo repetindo aí, mas é sempre bom a gente lembrar. Nós temos um monte de lei. Várias leis. E a gente tem entre elas uma ordem, uma hierarquia. Tem umas que são mais importantes do que outras. A mais importante de todas no nosso país é a Constituição. Então, tem a Constituição, tem leis federais, leis estaduais, leis municipais e algumas regras entre elas ali. A Constituição, que é a mais importante, que é uma só, ela só uma vez usou o termo absoluta prioridade. Ela deu absoluta prioridade para a garantia dos direitos da criança, do adolescente e do jovem. Então, lá diz no artigo 227, é um dos poucos que eu lembro, que é dever do Estado, da família e da sociedade, ou seja, de todo mundo, garantir com prioridade absoluta os direitos da criança, do adolescente e do jovem. Direito à vida, saúde, educação, convivência familiar, convivência comunitária, etc. Tem uma lista lá, que é exemplificativa, todos os direitos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que não pode haver nada mais importante do que uma criança. Por lei. Não precisaria nem de lei. Qualquer pessoa com um pinguim de juízo sabe disso. Mas está na lei. É prioridade absoluta. Antes de fazer qualquer coisa, qualquer administrador, seja a nível estadual, municipal, federal, tem que pensar na criança, no adolescente e no jovem. Porque eles são os mais importantes. Não tem jeito. Então, é lógico isso, né? A gente tem que colocar isso em prática. Você falou aí de uma coisa muito importante. Eu lembro de uma ação que a gente fez numa praça. E a gente botou um monte de cadeira assim, quer dizer, na praça. E botou uns jovens com cadeira sentada aqui e uma cadeira vazia. Desce um menino do prédio, senta na cadeira lá e começa a desabafar. Aqui na casa deles eles não conversavam. Ele viu, né? Na sacada de casa, ele viu lá a praça e viu a gente sentado lá. Pra bater papo mesmo de vida. Com os jovens, com as pessoas que estavam passando. E esse menino começou a chorar. Porque o garoto tinha 12, 14 anos. Começou a chorar com a gente lá, falando que ele queria só esse momento. De conversar. E acho que hoje em dia essa dificuldade está maior, né? Cada dia... A mesa ninguém senta mais pra comer. É cada um no seu canto. É. E são interrupções terríveis, né? Isso é muito importante, esse diálogo. Isso é proteção. Porque se você não sabe o que está acontecendo, como é que você vai ajudar teu filho? Porque o papel do pai é esse. Você tem que ajudar seu filho a vestir roupa, a escovar os dentes. Aí é o banheiro. Você tem que ensinar. Aí o nosso papel é esse. E pra isso você tem que criar ali um diálogo, uma confiança. Tem que... E torna-se mais fácil identificar qualquer coisa quando a intimidade está maior, certo? Isso é proteção. É proteção. Maneiro. Então vocês pais aí que estão ouvindo isso aí, que estão deixando a intimidade dos filhos de lado, estão uma vergonha na cara. E também... Você vai cuidar mais. Sabe, gente? Parar com esse negócio. A minha mãe, que Deus a tenha em bom lugar, dizia um negócio muito importante que eu guardo pra mim. Não sei se... Eu vou falar porque me lembrei agora aqui. É o seguinte. Olha, eu sou sua amiga. Mas antes de tudo, eu sou sua mãe. Então, você pode até ficar com raiva de mim. Mas eu vou fazer pra você o que é melhor. Não sei. Então, às vezes, o pai não quer desagradar o filho. Quer fazer as vontades todas. Quer se indispor, né? Mas às vezes a gente tem que dizer um não. Às vezes a gente tem que contrariar. Às vezes tem que chegar pra um adolescente, que já se sente adulto, e falar, me dá seu celular aqui, que eu vou olhar. Isso é chato? O que seja. Mas é necessário. Quem ama, corrige, né? É. Exatamente. Ali que você prova que você gosta mesmo. Porque aquela diferença de ser bom e ser bonzinho, né? Ser bonzinho não é tão bom assim. Você tem que ser justo. Bom, de fato, pra pessoa. Às vezes, falar uma coisa que ela não quer ouvir. Como um amigo de verdade faz. De verdade faz, né? Isso aí. Então, às vezes eu vejo isso. São pais que não querem se comprometer. Que querem, às vezes, terceirizar a educação dos filhos. Não estou falando mal dos pais todos, não. Nós temos a grande maioria de pais excelentes aí. Eu vejo muito isso. Mas tem também. Mas é um preço horrível a se pagar, né? Essa ausência, né? É um preço horrível, né? Canaliza nisso aí. Eu também tive uma fala de um primo, que há pouco tempo, o filho dele jogando e tal. E aí começou a conversar com o cara, sabe? Ele achou estranho e ele entrou no jogo. E aí o cara se afastou. Nunca mais falou. Eu não estou dizendo aqui que esse cara... Ele exerceu a proteção. É isso aí. Porque, bem, pode ser que não seja nada. Não seja nada. Mas estranho ele ter assumido, né? Mas é estranho. Se ele estivesse bem-intencionado, por que ele ia assumir? É, estranho. Né? A gente teve um caso assim, que um pai deu um exemplo excelente, né? Ele criou um Instagram para o filho dele, que estava começando a jogar bola no juvenil, assim. E um cara lá criou um fake, um Instagram fake, começou a abordar os meninos do time, menininho de 10 anos, de 11 anos, oferecendo para eles pornografia, oferecendo para eles senha de joguinho de Netflix e tal, a troco de fotos deles. Tira a foto nu, manda para mim que eu te dou uma senha aí. Como que isso foi descoberto? Porque o pai estava ali olhando. Controlando, né? Estava ali olhando, foi, tirou os prints todos, levou lá na promotoria. Ele nem fez denúncia no disco sem, não. Ele pegou e levou lá, falou, ó, está aqui, ó. Muito bom, mano. Permitiu que fosse feita a investigação, que o cara fosse alcançado. Então, deu um bom exemplo. Qual é a pena para um cara desse? Vamos lá. Cara, depende muito do delito que ele cometeu. Eu não lembro pena de cabeça, não. Vou te falar. É, porque varia muito. Varia muito. Tem penas pequenas, até a maior pena que existe no Código Penal é para o estupro de vulnerável com resultado morte. Então, uma pessoa que estupra uma pessoa, um outro menor de 14 anos, e causa a morte. É uma das maiores penas que tem no Código Penal. Ao lado, sequestro com resultado morte. Então, varia muito. Tem penas leves, dependendo da situação. Por exemplo, um assédio malicioso. Você sabe que se você chegar para uma criança e fizer a ela uma proposta sexual, só essa proposta já configura um crime. Crime de assédio malicioso. pode ser pela internet, pode ser pessoalmente. Isso faz parte da lei da pornografia infantil. Eu conheço bem essa lei. Ela foi a primeira que foi redigida pela CPI da pedofilia. Eu trabalhei na redação dela. É mesmo? É. Importante. Pode vir até importante para caramba hoje. Não, fui só um dos que trabalharam. Contribuiu. Mas ela modificou o Estatuto de Criança e Adolescente e criando alguns crimes. Por exemplo, porte de pornografia infantil. Então, se você está com aquela foto lá no seu celular, fica não. É crime. É crime, né, irmão? Ou então denuncia, porque é crime você ter aquele material. Entendi. Por exemplo, o vídeo de uma criança sendo estuprada. Eu tenho uns idiotas que publicam isso. Aí, olha só. Pensando que está ajudando. Está cometendo um crime. Está cometendo um crime. É, às vezes tem uns que fazem isso. Uma exposição de querer ajudar, né? Ah, vamos ajudar aqui. Mas tem uns idiotas que fazem isso só para aparecer mesmo. Para aparecer mesmo, né? É, tem também. E estão cometendo crime. E se forem pegos, vão ter que responder o processo. E talvez, dependendo da situação, pode até pegar uma cadeia. Pode até pegar uma cadeia, né? É. Caramba, cara. Estou de bobeira, irmão. Cara, esse cara aparece na nossa frente. Você é louco, cara. Pois é. Eu não imagino um pai, cara. Isso que você acabou de falar aí. Imagina um pai, cara. Eu escrevi aqui no primeiro capítulo desse livro. O seguinte. Eu não sou a favor de pena de morte. Não sou a favor de matar ninguém. Sim. Mas eu entendo uma pessoa que fala isso que você falou aí, que eu já ouvi um monte de vezes. Mais uma para a coleção aqui. É porque é o sentimento que a gente tem. As pessoas falam assim, ah, eu não mato não, eu não vou matar, eu não quero matar ninguém. Mexe com o filho teu, irmão. O sentimento que vem. Você pode não fazer, não deve fazer. Não, nunca. Mas o sentimento que vem é esse. Padre Fábio de Mello chama isso aí de sentimento precário. Precário. É. Ele escreveu isso num livro. Padre Fábio é um amigo, é um cara sensacional, que contribuiu muito. Tem várias passagens dele aí no livro. Quando ele vestiu essa camisa que vocês estão vestindo, e falou respeito. Eu leio o livro dele há pouco tempo, Quem me roubou de mim, cara. É, esse é um dos melhores. Um dos melhores livros dele. E ele vai, eu fui com ele algumas vezes para falar sobre esse assunto. Então ele dá, e ele, pelo conhecimento, pela fama e tudo que ele tem, ele dá uma força muito importante. E ele fala isso, sentimento precário. A gente não pode evitar que ele venha. O que é sentimento. E a gente não manda em sentimento. A flora, né? Ele vem. Só que você pode escolher o que você faz com ele. Então, se você sente uma raiva enorme dessa, uma vontade de matar, o que pode acontecer? Transforma essa energia que é ruim, porque é rancor, porque é vingança, porque é negativa. Transforma isso em uma coisa boa. Transforma isso em denúncia. Transforma isso em indignação, em força para você trabalhar contra esses crimes de pedofilia. Isso aconteceu comigo. no dia que eu vi aquele caso que eu contei para vocês. Porque naquele dia eu tive uma raiva enorme. Tive a vontade de largar tudo, voltar para casa e falar, vou cuidar da minha vida. Caraca, mano. E... Eu falo, Cazé, que... E eu pensei nisso, sabe? Demorou um pouquinho. Não foi fácil digerir, não. Mas... Entendi. Eu falo, Cazé, que o problema não é sentir. É desejar o desejo sentido. Não é sentir uma coisa ruim. Sentir é normal. Às vezes você está com raiva. Mas o problema é desejar algo sentido. Aquele algo ruim sentido. Vem. Vem. Vem o sentimento. Ruim. Vem. É humano. É humano. Faz pra isso. Trabalha e transforma em uma coisa boa, útil. Canaliza isso para poder defender, né? Porque você ter... Alguma frase que eu vi, também achei super legal. Assim, você ter raiva de uma pessoa, você ter rancor. Mesma coisa que você beber veneno e querer que o outro morra. Porque você está se envenenando com aquilo. Então não se envenena, não. Deu raiva? Tá bom. Transforma a sua raiva em uma coisa útil. Transforma a sua raiva em trabalho. Por isso que a gente... E a gente tem tanta gente bacana, voluntária. Nós vamos fazer lá na minha cidade, na minha comarca de Vinópolis, uma caminhada de 18 de maio. Pô, legal, hein? Muitas cidades têm isso. Que maneiro, hein? É, vamos mandar um convite para vocês aí. Acho muito difícil vocês irem lá, mas de qualquer forma está convidado. De repente estão convidados. Pô, legal. Aí, bem, é uma coisa simples, é uma caminhada. Junta todo mundo lá, caminha de uma praça até a outra e tal. Mas tem um significado muito importante. É aquilo que eu estava falando. Ali, tem um monte de gente que está ali dizendo que não aceita isso. Isso é importante demais. Então, isso chama a atenção de todo mundo. Fala, gente, presta atenção. Nós estamos sabendo que isso está acontecendo, nós não queremos. Nós não vamos deixar barato, não. É importante a gente falar, a gente ser... Sabe, dá o recado. Eu acho que hoje o Poder de Vida está falando isso para vocês. Acho que a gente, com certeza, de uma forma... Se a gente conseguir deixar esse recado aqui, foi o nosso... Já valeu muito. A gente está chegando no finalzinho já. Então, a gente sempre pede para os nossos entrevistados aqui deixar uma fala, uma palavra, um contexto, algo que é muito forte, já se, o que você sempre fala, deixar um aviso para os pais, para as pessoas. Está contigo. Fala aí. Abre o nosso coração, nossa mente. Gente, primeiro de tudo, legal demais conversar com vocês, Boa a nossa conversa aqui. Foi tranquila, apesar do assunto pesado, né? Mas o recado, eu acho que eu vou me repetir. Mas não tem muito onde fugir. A gente tem que cuidar das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos filhos. hoje está cheio de coisa louca aí. Então, não tenha vergonha, pai, mãe, responsável, de cuidar do seu filho. Não tenha medo de dizer não quando for necessário. Cuide, preste atenção. Porque se a gente, se cada um cuidar do teu filho, a gente vai melhorar. E tem melhorado, tem muita gente boa, não vamos ficar com pessimismo, não. Eu acredito que tem muito mais gente boa do que gente ruim. Mas também tem muita gente ruim e a gente tem que estar atento e tem que cuidar, pelo menos, dos nossos filhos. se possível, de todos. Muito bom, muito bom, mano. Acho que despertamento para a gente, o joepai, com certeza, se mexe bastante. Para mim, meus sobrinhos, também, e poder ter essa fala é muito importante. Caser, muito obrigado, irmão. Obrigado de todo o coração de estar aqui, de ter tua voz aqui no Pod Vida. É muito importante para a gente te ouvir. Então, galera, compartilha, chama os adolescentes para verem isso aqui também, os jovens para ouvirem isso também. Convida, convida a gente para poder estar junto com a gente aqui. Obrigado, Jonathan, fala aí. A gente tem sorteios. Caser está presenteando vocês aqui. Caser mandou uma camiseta. Top. A gente vai sortear essa camiseta. Tá bom? Você vai lá na foto do nosso Instagram, na thumb. Não, na thumb, na thumb no Instagram não. Não. É só na foto da blusa. Na foto da blusa lá no Instagram. Uma foto no Instagram. O postzinho que vai estar lá. O post dessa blusa aqui. E você vai marcar um amigo. E esse amigo e você tem que estar seguindo o Pod Vida e estar seguindo o nosso amigo Cazé. Como é que é o teu Instagram lá, Cazé? Cazé Underline Fortes. Cazé Underline Fortes. Você segue lá o Cazé também. Marca um amiguinho para ele também ficar sabendo sobre esse episódio. É bom que ele já assiste lá no YouTube. E a gente vai sortear essa camiseta. Se você me permitir, a gente tem um canal do YouTube também que tem várias. Claro, pô. Qual que é o canal? Pode falar. Cazé Fortes, todos contra pedofilia. Lá a gente tem entrevista, tem palestra, tem umas aulas que estudante de direito talvez ache interessante. Algum aprofundamento um pouco maior sobre essa parte de direito penal. É aquele canal que eu falei para vocês que dificilmente é. Dá trabalho, né? É, por causa das palavras que eu tenho que falar. Não tem jeito. Então quem está lá é porque está sabendo o que é, né? Não é para criança. Entendi. E dá para você, através do Instagram, desse canal, tem outros canais, tem TCP, que é Todos contra Pedofilia Brasil, que você pode baixar material se você quiser. Tem aí trechos do livro, tem umas cartilhas com perguntas e respostas. Você pode baixar, pode reproduzir. Tem, sei lá, fotos e material a respeito desse assunto. Precisa se informar. Beleza. Então você acessa lá no YouTube, se inscreve no canal dele. E aí depois, quando você ganha essa camisa, vai lá, posta essa camisa lá e marca o Cazé, marca o Pó de Vida, marca a gente também, pode marcar o Jantel. Bota a hashtag Todos Contra Pedofilia. Todos Contra Pedofilia. Olha essa hashtag. Isso. Bota essa hashtag para funcionar. Bota este ano a gente tem lá a hashtag Caminhada Todos Contra Pedofilia 2022. Então vai ficar assim, então. Porque tem essa caminhada, não é só em Divinópolis não, tem vários lugares. Então top. Vamos usar essa hashtag aí, galera. Então vamos movimentar a rede. Valeu, galera. Obrigado, hein. Obrigado. Obrigadão, amigo. Valeu. Valeu, gente. Até a próxima.